Música Os envolvidos no latrocínio, roubo seguido de morte do ex-vereador da capital, Cristóvão Silveira e sua esposa, na noite de ontem, são Rivelino Mangelo, de 45 anos, Alberto Nunes Mangelo, de 20 anos e Rogério Nunes Mangelo, de 19 anos. O caseiro e seus filhos estão presos no Garras. 1 é 10, aconteceu, virou notícia.